A estiagem, gente, ainda permanece em várias regiões do país. No Amazonas, por exemplo, a fumaça das queimadas tem obrigado a população a usar máscara. Quais as consequências para a saúde, a má qualidade do ar, hein? Para falar sobre esse tema, nós vamos ouvir agora o otorrino laringologista Gessé Lima. Gessé, obrigado por ter aceito o nosso convite e se juntar para nós aqui nesse tema importante. Aqui no Centro-Oeste, não sei onde é que você está, mas eu estou aqui em Brasília, olhando pela janela, já está chovendo um pouquinho, a vida deu uma melhorada. Mas no Amazonas, na região norte, a gente está vendo as pessoas saindo de máscaras na rua. Quais são as consequências para as vias aéreas, já que o otorrino é esse profissional da medicina que cuida aqui do nosso nariz, do nosso ouvido, da nossa garganta. Estou certo? Certíssimo. Primeiramente, boa tarde. Eu que agradeço pelo convite. É uma alegria estar aqui falando com você e com os ouvintes também. Realmente, a gente está numa época muito seca do ano. Eu estou aqui em Brasília também. A gente teve um alívio esses dias por causa da chuva, né? Mas em alguns lugares, a seca, ela realmente pode trazer prejuízos sérios para essa região que a gente fala de ouvido, nariz, garganta, olhos, mucosas, né? Em locais onde está acontecendo queimadas, como a gente ouviu falar agora, esse problema é agravado, tá? E pode trazer algumas consequências importantes para a saúde. Pode agravar doenças respiratórias pré-existentes, pode gerar doenças respiratórias também novas, alergias, problemas de infecções recorrentes de via aérea. Existe uma série de problemas aí que podem ser causados pelo ressecamento das mucosas, pela desidratação das mucosas, né? Cé, a gente viu pessoas usando máscaras, é aconselhava usar máscaras quando a fumaça está, como no caso lá em Manaus? A efetividade da máscara para a fumaça, essa máscara normal que a gente usa de TNT, não é tão grande, mas sempre vai contribuir em alguma coisa. As partículas mais grossas, tipo de fuligem, ela pode parar ali na máscara e evitar de aspirar aquilo ali, porque isso com certeza pode piorar a respiração da pessoa. Uma pessoa que já tem uma bronquite, uma asma, alguma coisa do tipo, essa doença pode ser agravada por conta de respirar essa fumaça, esse ar um pouco mais poluído, né? É, fica difícil a gente imaginar qual é a saída na rua, né? Com fumaça, então se máscara não ajuda, você vai fazer o quê? Mas em casa a gente tem condição de dar uma minorada no problema. Eu estou perguntando se diante desse tempo seco, que ainda prevalece em algumas regiões do país, é aconselhável usar aquelas dicas que os senhores médicos doutorino dão. Por exemplo, umidificar o quarto com uma toalha, colocar lá um umidificador, tomar muito líquido, usar roupas leves. Estou parecendo um médico. Com certeza, não, mas você está certíssimo. Para quem vive aqui em Brasília é super experiente em tratar tempo seco, né? Em tratar a seca. Na rua, existe medida efetiva? Também existe. Você vai manter hidratado, você vai tomar líquido o máximo que for possível. Se for comer alguma coisa, dá preferência para comidas leves, frutas que tenham teor de água maior, tipo uma melancia, um abacaxi, alguma coisa do tipo, tá? E existe, é possível lavar o nariz também, né? A gente está muito acostumado a ver, se popularizou muito aquela lavagem com aquela grande quantidade de soro no nariz, mas você na rua pode levar no bolso um sprayzinho de soro fisiológico e jogar ali o tempo todo. A mucosa do nariz, a parte interna, ela é composta por cílios e muco que fica naquela região, e esses cílios vão varrendo, esse muco vão limpando. Então, quando você hidrata esse muco, você deixa ele mais fluido, os cílios trabalham melhor e tiram com mais facilidade a poluição ali, a sujeira, que possa facilitar uma infecção, algo do tipo da mucosa. Então, mesmo na rua, você pode lavar. Agora, dentro de casa, com certeza o mais efetivo é lavar com volumes altos, né? Não sei se vocês têm visto, mas existem uns frascos que você aperta e sai um grande volume de soro para lavar o nariz, isso ajuda muito. Faz sentido, com certeza, usar um umidificador, temos que ter alguns cuidados com o umidificador, que é mantê-lo limpo, evitar de deixar, juntar mofo dentro, que às vezes a água fica parada há muito tempo ali e você acaba jogando poluição para o ar. Evitar de também deixar a umidade demais, às vezes a gente liga um umidificador dentro do quarto, fecha a porta, fecha a janela, quando entra ali parece uma salma, né? Isso também não favorece, apesar de estar muito úmido, também não é bom para via aérea, tá? E o principal de tudo, se hidratar, tomar bastante água, isso é o que tem mais efetividade, que você está hidratando as mucosas de dentro para fora, tá? O senhor tocou nessa questão da sauna, eu vou lhe perguntar, quando que a sauna é saudável e quando que ela não é saudável? A sauna não é algo ruim, tá? Eu não vou te dizer que ela tem uma efetividade para melhorar nenhum problema respiratório muito grande, mas também não é algo tão prejudicial ali, assim, você vai fazer uma sauna por um período de tempo curto, ninguém aguenta ficar muitas horas dentro de uma sauna, isso não vai prejudicar a via aérea, não vai prejudicar a respiração, com certeza, apesar de estar úmido demais, né? Você vai ter uma hidratação boa de via aérea ali por causa do vapor da sauna, não chega a ser prejudicial, mas também não é nada que você possa usar como terapêutico para esse tipo de coisa. Dizer assim, vou fazer uma sauna para limpar minha via aérea, para deixar meu nariz funcionando super bem, isso também não vai ter efetividade, tá? Aí eu pergunto, existe algum, como que a gente fala, que a gente coloca lá algum odor, alguma coisa, eu esqueço o nome que a gente pode colocar lá, um eucaliptozinho, essas coisas que dão um cheiro, tem alguma recomendável que possa ser mais favorável para limpar as vias aéreas? Mesma coisa, muita gente fala sobre isso, de dizer que tem algum óleo essencial, algo do tipo, mas não tem nada comprovado cientificamente que faça realmente uma diferença em relação a isso. O que eu costumo dizer é, se você gosta, se você se sente bem, se não está te fazendo mal, use, não tem problema nenhum. Existem pacientes que têm mais sensibilidade, que na hora que sentem esses odores, desencadeia a reação alérgica, começa a espirrar, coriza, entupia o nariz, aí nesses casos a gente pede para evitar. Fora isso, eu não posso também te dizer que tem uma efetividade em tratamento, ah, vou aspirar eucalipto no meu nariz, porque ele vai desentupir, vai abrir via aérea. O que esse tipo de produtos costumam fazer, tipo o Vic Vaporub, eucalipto, óleo de eucalipto que pinga no nariz, isso costuma resfriar o nariz. Aí na hora que você puxa o ar, o ar passa refrescando mais o nariz, como se estivesse esfriando mesmo. E isso te dá uma sensação de que o nariz está desentupido sem estar. O nariz está do mesmo jeitinho, às vezes até entope mais em quem tem alguma sensibilidade, mas você tem a sensação de estar desentupido. Não é uma coisa que vai te fazer mal, mas também não tem nenhum benefício significativo para a saúde ali da via aérea. Você sabe, doutor Gessé, que esses dias, um tempo atrás, entrevistando um outro otorrino, a gente estava falando sobre como que o corpo humano é uma máquina sábia, né? Por exemplo, a gente estava falando dessa serinha do ouvido, que a gente às vezes, não vá com cotonete, a cera é uma forma de se limpar. Eu ia perguntar para o senhor, no ouvido é a cera, no nariz vem o espirro, na garganta vem a tosse. Essas manifestações do organismo são defesas do próprio organismo, né? Sim, com certeza. Todos esses fluidos, vamos dizer assim, tanto a secreção que sai do nariz, quanto o catarro, a secreção da garganta, a cera, são locais onde as contaminações do ambiente vêm e param ali. Em condições normais, o corpo varre aquilo ali lentamente e vai tirando. Mesmo ouvido, quando você não usa cotonete, os cílios que têm os pelos que têm no ouvido, eles vão varrendo aquela sujeirinha para fora, às vezes você tira até com o dedo que cai aqui alguma coisinha de cera. O nariz, a mesma coisa, os cílios vão varrendo a secreção lá para o fundo da garganta e a gente engole essa secreção mais ou menos seis vezes a cada minuto e a gente nem percebe. Na garganta, a mesma coisa, a gente vai produzindo saliva o tempo todo, tem um muco na garganta e a gente vai embolindo e nem percebe. Quando começa a acontecer alguma coisa errada, a gente começa a perceber essas secreções. Por exemplo, você está com uma crise alérgica, você está com um resfriado, aí o nariz começa a produzir muito mais secreção, porque tem uma proliferação de vírus ali, por exemplo, e ele tem que eliminar aquilo, tem que varrer mais, aí você começa a ter secreção, você vai suando o nariz. É uma manifestação de um quadro infeccioso, por exemplo, mas também é uma defesa do corpo, tá? Quando você tem alguma infecção de garganta que você começa a pigarrear um pouquinho mais porque tem alguma coisa parada ali atrás, é a mesma coisa. Tem alguma secreção que o corpo quer eliminar, tá? É mais ou menos isso. Todos esses fluidos das vias aéreas funcionam como alguma proteção para o corpo também. Nossa sabedoria. Doutor Gessé, para terminar, é claro, a seca está indo embora, a gente torce para chover logo lá no Amazonas, mas no caso do verão, desse tempo mais úmido, uma dica aí ou algumas dicas para quem está nos assistindo. Principal, tome água, muita gente fala 2 litros por dia, tome uma quantidade de água que você consiga perceber que está com a urina clara, que você não está tendo sede durante o dia, que você não está sentindo mucosa desidratada. O importante é tomar, não fica se apegando muito a água, tem que tomar 2 litros, tem que ter paciente que precisa de muito mais do que isso, tá? Então é tomar bastante líquido, frutas que favoreçam a hidratação também, como eu citei, melancia, abacaxi, laranja, roupas leves, principalmente se for se expor ao sol, evitar de se expor ao sol nos momentos de pico, né, que está mais quente ali entre 10 e 2 a 4 da tarde, tá? E hidratar por fora também, lavar bastante o nariz, pode ser pingado, existem vários colírios lubrificantes hidratantes para pingar em molho também, tá? Principal é isso, roupas leves se hidratar de dentro para fora e de fora para dentro, tá? Posso acrescentar o protetor solar? Com certeza. Não vou te dizer que, lógico, alguma diferença faz na hidratação também, mas nesse sol, nessa temperatura que a gente tem aqui, você previne envelhecimento da pele, você previne manchas na pele, previne o câncer de pele, que é o mais importante também, e previne queimaduras, tá? Queimaduras de primeiro, às vezes até de segundo grau, por conta de ação solar. Então, o protetor solar, com certeza, faz muita diferença. Doutor Gessé Lima, autorrinolaringologista, o senhor trabalha onde? Em qual hospital? Atualmente, eu não trabalho no hospital, eu trabalho só em clínica privada, eu vou aos hospitais só para operar os meus pacientes, eu trabalho na minha clínica mesmo, privada, e trabalho em alguns hospitais particulares, eu levo paciente para operar só lá. Tá certo. Doutor Gessé, muito obrigado pela sua participação, um feliz finados aí, dia da feriado prolongado para o senhor aí. Agradeço pelo convite e um feliz feriado para vocês também.